Olá Umbanda, olá meus irmãos, olá minhas irmãs, tudo bem? Eu sou o Renato Tchalian e bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda como sempre com a presença da senhora minha esposa Silvana Tchalian João Pedro que está lá no bercinho, como é que chama isso aí? Bebê Conforto e hoje temos a presença ilustre da chuva que começou nesse segundo na hora que eu comecei a gravar esse vídeo enfim estava aqui no carro, a gente estava conversando, pensando e um tema legal de falar, ninguém me perguntou nada nesse tema, tá? é que a gente estava com as discussões nossas de bastidor de coisas que o espiritismo não precisa e a Umbanda faz, enfim e aí a gente estava falando de entrega, entrega meus irmãos vocês gostam de fazer uma entrega, uma oferenda vocês gostam de ir no ponto de força do orixá de vocês ou de qualquer outro orixá e lá acender uma vela entregar alguma coisa referente àquele orixá enfim você sabe fazer uma oferenda? e mais como saber se essa oferenda foi aceita ou não? pela entidade ou pelo orixá, enfim é sobre isso que a gente vai falar é agora que entraria o nosso... a musiquinha a musiquinha pra gente começar a falar enfim, vamos por partes primeiro, por que a gente faz uma entrega? a entidade precisa de entrega pra trabalhar? a entidade precisa de entrega? é uma moeda de troca uma entrega? a gente faz uma oferenda pra conseguir alguma coisa? pra atingir alguma coisa? não gente ninguém precisa de entrega ninguém eles lá nos trau nós precisamos tá, qual o fundamento de uma oferenda? quando a gente reúne nós sabemos que os orixás tem uma ligação completa com a natureza e os pontos de força dos orixás são na natureza Oxóssi, as matas Xangô, a pedreira Oxum, ali na cachoeira não é? assim sucessivamente e... e quando eu vou a um... o primeiro ponto que eu vou falar é uma concepção minha do Renato, tá? eu costumo não ir nunca em nenhum... quando eu visito alguém um amigo, um irmão, um pai eu sempre levo um agrado eu acho de bom tom levo um... um bolo levo um salgado alguma coisa eu acho sempre de bom tom fazer isso educado por que não quando eu vou visitar os pais e mães orixás eu também não levar um agrado pra eles por que não não levar alguma coisa pra eles só pra eles saberem olha pai, olha mãe eu tava pensando no senhor eu tava pensando na senhora eu quis vir aqui só pra entregar isso supondo que você não tenha grana pra nada vai no ponto de força e fala meu pai, eu trouxe meu coração é só o que eu tinha pra trazer tenha certeza que você vai sentir a resposta dele no seguinte sentido é só disso que eu preciso, meu filho não se preocupa com mais nada legal, lindo vou falar disso agora a entidade não precisa o orixá não precisa nós precisamos então qual o fundamento de uma entrega quando eu faço uma entrega eu me conecto a um portal eu abro um portal magístico que me liga de uma forma direta aquele orixá ou aquela entidade e nesse ponto de força que eu abri nesse portal que eu abri lá eu reúno elementos que aquela entidade vai utilizar pra trabalhar em meu favor percebe? de novo estamos num planeta terra um ambiente denso um ambiente matéria a entidade não precisa de nada absolutamente nada nós muitas vezes precisamos e ela reúne ali naqueles elementos que ela solicita muitas vezes não entrega pra que ali ela tenha trabalhando sempre sempre com o duplo etérico tá? ah, ela pediu um charuto? não ela vai trabalhar com a erva que é feita de charuto ela vai trabalhar com fogo então percebe? é o elemento ígneo todos os elementos por trás não é o charuto em si é aquilo que ela vai utilizar então usou me entrega pra um Exu usou uma pinga ele vai usar ali o elemento o etílico o álcool pra fazer não que ele vá beber alguma coisa do tipo não é isso quando acende vela é o fogo? é o fogo também e e aí vem o meu fundamento a minha aquilo que eu acredito aquilo que eu pratico a vela colorida eu acho que a vela ela emana as vibrações dela de acordo com a cor que você utiliza então uma vela verde ela vibra pra Oxóssi uma vela marrom ela vibra pra Xangô agora e casa que usa amarelo pra Xangô e casa que usa o lilás o roxo pra Xangô perfeito vai vibrar igualzinho a intenção a intensidade da vibração vai ser a mesma aquilo é o que eu acredito ok? então ali numa oferenda são reunidas diversas diversos materiais pra que somados eles consigam provocar no duplo etérico no astral o efeito que nós necessitamos e não as entidades a entidade como um alquimista a entidade reúne ali tudo que ela precisa pra que ela tenha mais potencialidade no mundo terreno pra agir em nosso favor acho que ficou simples a explicação né? isso não ficou enrolado né? então meu irmão minha irmã é por isso que nós fazemos oferendas na Umbanda oferenda na Umbanda a gente faz em lugar respeitoso tá? a intenção nossa não é sujar as ruas sujar a natureza por isso mesmo que eu recomendo sempre recomendo quer fazer uma entrega quer fazer uma homenagem a algum orixá a alguma entidade procure lugares específicos pra tal que hoje existem muitos tá? eu cito onde eu sempre vou porque eu amo aquele lugar que é o Santuário Nacional da Umbanda na estrada do Montanhão lá em São Bernardo do Campo tem entrada tanto por São Bernardo quanto por Caminho tanto por São Bernardo quanto por Santo André ali são 645 mil metros quadrados de espaço dedicado pro Umbandista ali tem firmezas e ali tem imagem de todos os orixás tem reino dos Exus dá pra você fazer com entrega tranquilo sabendo que será sempre respeitada aqueles materiais que você ali utilizou lá não é permitido sacrifício não preciso nem falar que na Umbanda não rola certo? não vai entregar uma galinha cruzilhada isso não é Umbanda pelo amor de Deus e se for um bode tudo bem não com uma galinha jamais jamais pelo amor de Deus esquece gente sacrifício não tá? tem fundamento a gente respeita mas sacrifício é quando o animal sacrificado vira alimento tá? matança é quando você mata e entrega e deixa lá tá? então é importante a gente falar disso se quiserem eu falo sobre isso também enfim então tem o santuário na sala da Umbanda eu fiz um vídeo recentemente numa visita nossa lá é um vídeo curtinho dá uma olhada se você não viu ainda enfim então procura lá um espaço bom um espaço agradável pra fazer a tua entrega não tem só lá tem o cantinho dos Orixás tem Injequitiba tem alguns lugares aqui em São Paulo nas proximidades que são espaços dedicados pro Umbandista então lá você vai lá você leva as tuas as tuas oferendas e lá você faz os teus pedidos os teus agradecimentos lembrando sempre oferenda não é moeda de troca ah nossa o Exu pediu pra eu fazer minha entrega pra ele então quer dizer que eu vou conseguir tudo o que eu pedi vou ficar na minha sala ali esperando tá certo? de jeito nenhum entrega nunca é moeda de troca nunca nunca não ponha isso em jogo olha Exu eu fiz o que? eu fiz tua entrega agora você me ajuda Exu não é moleque Exu não é criança Exu não é moleque é olha acabou eu acendi a vela pus as frutas que o senhor me pediu agora você tem que me ajudar pelo amor de Deus faça quando você for fazer a tua entrega principalmente leve os materiais faça como te orientado mas principalmente intencione ali todo o teu amor toda a tua fé toda a tua crença de que tua vida vai caminhar desde que você queira caminhar e de que você faça por onde peça o amparo peça o auxílio peça a força isso você vai ter mas faça a sua parte sempre sua parte não é só fazer entrega sua parte é fazer entrega acordar ir trabalhar sair procurar teu emprego quer trocar de casa sair procurar outra casa não ficar no sofá esperando esperando cair no teu colo não pedir pro namorado pro marido não vou nem entrar nessa questão né se amar você quer pedir namorado quer pedir namorado pelo amor de Deus não procura umbanda enfim isso tudo é assim é o significado e o fundamento de você fazer uma oferenda ok e como saber se essa oferenda foi aceita ou não ah e rapidinho cabe falar mais uma coisa no candomblé existe a kizila o que que é a kizila quando fazemos uma oferenda a um orixá nós não podemos colocar nada que não seja referente aquele orixá se não existe a kizila você vai ter azar a entrega não vai dar certo você vai ter uma punição ou coisa do tipo né por exemplo numa entrega pra oxóssi você nunca pode colocar mel mel é a kizila de oxóssi se colocar mel oxóssi não vai não vai te castigar não vai aceitar a tua oferenda a umbanda entende isso completamente diferente se você quiser dar um playstation 4 pra oxóssi ele vai falar olha meu filho obrigado tá aqui ó vou deixar aqui guardadinho não tem o que fazer com ele mas obrigado por ter lembrado de mim meu axé minha força pra você ok mantendo sempre o bom senso mas a umbanda não existe kizila então mas na kizila ele só não aceita a entrega ou acontece alguma outra coisa normalmente ele só não aceita a entrega ele fica um pouco bravo com você não ele fica bravo com você mas na nossa concepção o orixá não fica bravo com ninguém porque o orixá não é uma figura o orixá não é um ser o orixá é uma divindade né e mais um motivo pra não ter esse tipo de sentimento né não existe esse sentimento é que é uma divindade Deus é o todo o orixá é uma parte de Deus dá pra entender Deus é o todo todo é Deus o orixá é uma potência de Deus o orixá é uma virtude de Deus a virtude da fé de Deus encontramos em Oxalá a virtude do conhecimento de Deus encontramos em Oxóssi é uma qualidade né uma qualidade enfim pra não fugir do tema como saber se essa entrega se essa oferenda foi aceita ou não primeiro você foi você você já foi até o local você já se dedicou a isso a entidade o orixá já sabe já tá vendo isso acontecer tá então ela já vê que a partir de você é a boa vontade essa entrega de querer ir até o local você foi acendeu as tuas velas fez o teu pedido entregou ali colocou na hora que as coisas estão ali você colocou o teu amor colocou a tua fé colocou o teu agradecimento colocou o teu pedido não precisa se importar se uma vela apagou duas apagaram uma vela tombou uma vela caiu o charuto apagou não se importa com isso mais você já tá ali as coisas já estão acontecendo naquele momento quando você se ajoelhou pra fazer a entrega o portal começa a se abrir então se no decorrer da tua oração do teu pedido do teu agradecimento nesse momento uma vela apagar se mantém concentrado no que você tá fazendo e continue conversando tranquilamente pois a tua prece o teu pedido o teu agradecimento ele tá sendo ouvido não tenha dúvida disso normalmente não é necessário fazer isso mas se você possui algum afloramento na tua medinidade é muito comum que você sinta uma vibração que você sinta parece que tem alguém perto de você é muito comum que você sinta isso recentemente no vídeo que gravei da da nossa ida ao santuário a Silvana tinha acabado de colocar uma entrega pra entidade de Ogum que acompanha ela pro caboclo dela de Ogum ou caboclo não sabemos ainda cara ela tava aí ela falou Renato pelo amor de Deus eu tô sentindo muito forte ele tá aqui do meu lado tô errado Su? não foi isso mesmo e eu não podia incorporar claro que não eu tava oferecendo a entrega pra ele e nem ele chegaria também ele tava ali ele tava falando filha tô aqui mas tava bem forte e eu tava com o nenê no colo assim no colo tava naquele canguru né que a gente fala que é uma uma bolsinha que o nenê só vê no vídeo tá lá você tá usando o canguru então jamais eu poderia imagina nem procurar com o nenê ali nunca então eu tive até que pedir pra ele me ajudar porque eu fiquei bem baqueada assim então ali o que que é a prova do caboclo foi assim olha minha filha eu tô aqui tô do teu lado eu tô vendo o que você tá fazendo obrigado por ter vindo até aqui e conta comigo eu tô com você sempre tá existem diversas formas de você não que você não faça isso como uma prova de que se tá ali ou se não tá mas peça falar meu pai o senhor tá aqui me deixa sentir o senhor me deixa presenciar alguma coisa alguma coisinha vai acontecer sabe de repente numa cachoeira vai não sei vai passar alguma coisa diferente na tua frente assim coisas lindas acontecerão é depende da sua fé né se não acontecer nada não significa que ah ele não tá aqui não recebeu né não muito pelo contrário eu lembro eu recordo da minha avó falando e vou começar a abrir um pouquinho mais com vocês tá da minha história um bandista tudo bem com ele e eu lembro da minha avó falando uma vez ela fez uma entrega pra um eixo não era o eixo dela minha avó sempre trabalhou a vida inteira com o seu eixo do lodo amo de paixão seu eixo do lodo e a minha avó fez a entrega ela era novinha na Umbanda não entendia ainda as coisas e minha avó sempre teve clarividência e ela fala que ela fez aquela entrega mesmo sem entender o que tava acontecendo ali na época dela imagina não tinha faz aí pronto e ela me contava que ela indo embora fazer a entrega deu um estalo nela ela olhou pra trás pra entrega quando ela olhou ela viu um senhor eixo um senhor guardião passando a capa dele por cima recolhendo 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 toda a percebe toda aquela energia criada no duplo etérico aquilo ele recolheu pra trabalhar em prol daquela necessidade específica quem tem clarividência deve ser maravilhoso enxergar isso eu não tenho então mas pra mim basta a fé eu sei eu sinto eu tô acompanhando eles ali tá então com relação a aceitação não fiquem tranquilos não fiquem preocupados não fiquem tranquilos é bom né não fiquem preocupados fez a entrega colocou ali o seu amor a sua fé não se preocupa que apagou uma vela apagou duas uma tombou o charuto escorregou caiu rolou faz ali o teu pedido o teu agradecimento tenha ali o teu momento viva aquilo se permita sentir as experiências que envolvem aquele momento quando acabar acende tudo de novo deixa lá e pode ir embora ah dei 5 passos mas a vela apagou deixa você vai passar o dia inteiro lá acendendo deixa eu costumo deitar a vela eu deito todas as velas isso é um fundamento meu se o teu é diferente perfeito faça do teu jeito e tranquilo tá porque aí a vela queima não tem erro então meus irmãos o fundamento de uma oferenda e saber se foi aceita ou não ainda com o bônus da Kizila acho que em poucas palavras é é isso o espiritismo não tem nada disso a gente não faz entrega pra nenhum amigo espiritual mas a Silvana que veio de lá hoje acho que entende né por que a gente faz entrega como funciona sim sem dúvida hoje eu entendo antes eu não não sabia né achava a maior besteira primeiro que pra mim eu achava que era tudo coisa pra prejudicar o outro quando eu via as macumbas nas ruas nas praças eu morria de medo eu pedia licença pra passar eu nem olhava pra ver o que tinha lá dentro não tem milagre não tem macumba pra diminuir o trânsito não existe mas intencionaria a tua fé o teu amor se entrega de coração que tá tudo resolvido bom meus irmãos é isso os recados de sempre estão lá na descrição do vídeo deem uma olhada acabou de chegar aqui no canal primeiro vídeo que assiste nosso se inscreve no canal ajuda bastante a gente curte comenta compartilha assistiu o vídeo não gostou assiste de novo que o vídeo é bom e é isso e se não gostou aponta pra gente que a gente procura melhorar a gente põe nos comentários vamos conversar a gente busca sempre melhorar pra levar o máximo de informação de qualidade pra todos vocês ok meus irmãos muito, muito, muito muito obrigado temos recebido alguns comentários e feedbacks que estão realmente deixando a gente muito feliz tá dando muita força pra gente e acho que é isso né Su então ó meus irmãos meu Saravá meu Axé meu muito, muito, muito muito, muito, muito muito, muito obrigado e um grande abraço a todos beijo, tchau